Para o estudante, será que vale a pena sempre você tentar memorizar, tentar decorar as fórmulas matemáticas que aparecem aí no seu estudo? Então essa é a resposta que eu vou tentar passar pra você nesse vídeo aqui, ok? Então, dá uma olhada na sua tela, você vai ver aí a fórmula dos juros compostos. E tem a fórmula aqui do montante, deixa eu pegar o apontador aqui, ó. Tem a fórmula do montante, que é essa daqui, tem a fórmula do montante mais reduzido, né, que é o capital mais os juros, a fórmula dos juros e a descrição de todas elas, show? Então de um lado você tem um mnemônico, então por exemplo, o meu mnemônico, pra memorizar a fórmula, essa fórmula aqui foi um macaco que pula em um trampolim, cai em cima de um cavalo. Aí o cavalo vai galopante e arromba a porta de uma casa. E na porta ele se assusta porque tem uma iguana tomando um chá, tem uma iguana sentada na mesa com uma inchada. A inchada pra mim é o número 1, ok? E aí quando ele tá lá meio que estupefado porque tá vendo essa situação estranha, o despertador toca. Porque na fórmula matemática que eu memorizei, isso aqui é o tempo, é o T, né, esse N aqui é o tempo. Show de bola, ó, tempo de aplicação. Então isso daqui fica super claro, você cria uma historinha, um elemento associou e se ligou com outro através de uma história absurda, fácil de se lembrar. E por aí vai, você se lembra dessa informação. Mas nem sempre vale a pena você utilizar o mnemônico e eu vou te dizer o porquê. Então uma forma muito mais fácil de você se lembrar dessa informação no longo prazo é se você pega essa fórmula, você pega essa fórmula e bota ela em um flashcard, ok? E revisa esse flashcard. Então se você estiver tentando pensar numa forma muito mais fácil de lembrar de várias fórmulas em sequência, porque uma coisa é você memorizar a fórmula dos juros compostos. Mas quando você estiver estudando, você vai ver que tem milhares de fórmulas que você vai ter que memorizar, centenas, né? E nem sempre vai ficar muito fácil você criar uma associação, uma historinha entre elas e ainda se lembrar dessa informação no longo prazo. Então eu recomendo que pelo menos metade das fórmulas que você for memorizando, ou a maioria, você use o método do flashcard. E como é que funciona? É bem simples, não tem muita dificuldade. Você vai ter uma pergunta de fixação aqui. A resposta dessa pergunta vai ser a fórmula aqui dos juros. Então você pode perguntar uma coisa fácil, que é qual é a fórmula dos juros compostos? Não. Qual é a fórmula dos juros compostos é M menos C, né? Qual é a fórmula do montante nos juros compostos? Essa é a pergunta de fixação. E aí a resposta é isso daqui. M é igual ao capital que abre parênteses 1 mais o i elevado ao tempo. Show? Essa é a resposta. E aí você revisa essa informação de forma espaçada. Se você estiver utilizando o flashcards físicos, esse papelzinho aqui mais físico, o que você faz? Você pega um post-it e cola a data de hoje em cima do seu flashcard. Ok? Eu vou até gravar um outro vídeo sobre isso. E aí você coloca na agenda um dia para revisar. Numa sequência da curva do esquecimento. Show de bola? Então basicamente é isso. Fazendo dessa forma você vai conseguir progressivamente se lembrar de maneira quase que natural dessa informação sem ter que criar uma associação por meio de uma ferramenta mnemônica. Ok? Então o que eu fiz? Eu criei um passo a passo, um PDF para você baixar, com seis passos para colocar essa técnica em prática aqui. E você pode sempre utilizar esse checklist. Ah, apareceu uma fórmula. Aí você, sei lá, cola os passos na parede e sempre está olhando. Até você decorar a fórmula também, os seis passos. E aí tira da parede e sempre que aparecer uma fórmula para você memorizar, você utiliza esses seis passos. Maravilha? Então se você quiser ter acesso a esse passo a passo, o que você vai fazer? Você vai entrar lá dentro do grupo do Telegram aqui do canal e aí eu vou colocar lá hoje ainda o PDF para você baixar. Show de bola? Coloquei o link aqui do canal na descrição. Nossa, eu estou lento. Está doido? Então estudante, o que você achou desse vídeo aqui? O que você utiliza? Eu quero saber o que você usa para se lembrar das fórmulas matemáticas. Se você simplesmente faz a fórmula mais brutal, que é você fazer vários e vários exercícios de fixação para decorar aquela fórmula e nunca mais esquecer ela. Ou se você usa mnemônicos. Ou se você já conhecia a técnica da curva do esquecimento, que é basicamente o que eu mostrei na aula de hoje. Me fala aí nos comentários e compartilha um pouco da sua experiência em decorar fórmulas matemáticas. Por esse vídeo é isso. Tchau.